Tudo bem? Como vai? Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. O Brasil é o país do golpe. Isso é fato constatado, né? Eu quero compartilhar com vocês uma matéria que eu não li ainda, vou ler agora, mas antes, compartilhe e se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga. Olha só, tá aqui, ó. Tá muita luz, tá dando reflexo, vocês não vão conseguir ler direito, mas tá aqui, ó. Tá no Folha Vitória, não li ainda, vou ler agora. Olha aí, vamos lá. Então, quer dizer, tem um golpinho aí, um golpe do estorno do PIX, como funciona e como se proteger. Desculpa como funciona a modalidade criminosa e veja dicas para se proteger. Fique atento a evite prejuízos. Quer dizer, até isso, a inventão do golpe do PIX, a do rei do estorno. O PIX, modo de transferência monetária, instantâneo, de pagamento eletrônico, instantâneo, se tornou um queridinho dos brasileiros pela facilidade e praticidade. Segundo o Banco Central, apenas na última sexta-feira, cinco foram realizados 224,2 milhões de operações em 24 horas. Todo mundo é PIX, PIX, PIX. Eu vi usar PIX recentemente, né, e disse que aí, percebi que é uma maravilha, né, rapidinho, enfim. Entretanto, com o aumento de transações e usuários, também acrescenta a preocupação com possíveis golpes que tentam retirar dinheiro do usuário. Sempre tem um ladrão no meio, né? Como funciona o golpe do PIX aí, ó. Vamos prestar atenção. Nas redes sociais, a conta, um golpe por dia, divulgou um novo golpe na última semana relacionado ao estorno do PIX. Ele consiste em acionar o mecanismo especial de devolução para retirar o dinheiro. Não estou entendendo. Vamos lá. Um homem recebeu um PIX de 700 na conta por engano. A pessoa que realizou o PIX entrou em contato com o titular da conta e pediu o dinheiro de volta. O homem, então, fez outro PIX para devolver a quantia para a conta. Mas depois ele viu que os 700 do PIX original também tinham sumido. Ou seja, ele recebeu os 700 e perdeu 1.400. O dono de outra conta havia habilitado o mecanismo especial de devolução no PIX original como ferramenta do Banco Central para recuperar dinheiro do golpe do PIX. Mas, nesse caso, o cara usou o próprio MED para dar o golpe. Olha só, tem que ficar atento a tudo, né? Como se proteger do golpe do PIX. Na entrevista da Folha Vitória, o titular da Delegacia Especializada de Repressão a Químicos Cibernéticos, o Breno Andrade, acredita que mesmo que o criminoso entre em contato informando sobre uma falsa transferência, o banco tem mecanismos para identificar se é ou não fraudulenta. A partir dessa análise, pode ressarcir o valor da conta para a pessoa que fez o mecanismo especial de devolução. Se transferir para a conta dos criminosos, caso a vítima reclame. Entendemos que o banco tem a obrigação de ressarcir a vítima. Enfim, é uma história confusa, né? Então, quer dizer, eles ligam para você, olha, você pode devolver o dinheiro, eu fiz um depósito na sua conta, você idiota, vai lá e devolve. Não, pergando ele se queixar com o Papa, né? É tudo muito difícil, né? O Brasil é um país ladrão, realmente. Compartilhe, se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga, até mais de obrigado.